Em Pato Branco, o movimento foi durante toda a manhã do sábado. Além da fila normal na agência da Caixa, havia este outro espaço preparado pela Prefeitura Municipal para auxiliar do trabalho. Neste dia, foi exclusivamente para o pagamento em dinheiro para os beneficiados com auxílio emergencial que ainda não haviam usado o dinheiro na conta digital através dos aplicativos. E a retirada tem um calendário. Sábado, dia 1º de agosto, foi para os nascidos em fevereiro e março. Em todo o país procuraram as mais de 700 agências da Caixa Econômica Federal abertas, cerca de 7 milhões e 400 mil pessoas, para sacar o direito dos meses de fevereiro e março. O mês de abril vai ser liberado agora no próximo dia 8 de agosto. Os servidores da Caixa Econômica Federal não podem gravar entrevistas, mas informaram que muita gente que veio até aqui perdeu a viagem porque não era para sacar o auxílio emergencial. Para quem precisa, a ajuda vem em boa hora e faz toda a diferença. Ajuda bastante, porque a gente tem que pagar algumas contas, sabe? A gente é estrangeiro e tem bastante despensa aqui e não tem como ficar sem pagar as coisas, senão dá problema. Então, vamos lá.